Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Ô, doutor Carla, bota lá um negócio de coração. Eu fui no Proctologista do Dia e ele ficou bravo porque ele achou ruim que eu fiquei rebolando no exame de toque. É um absurdo. Não. Você faz desde quando pro carioca? Fiz agora o primeiro. Fiz o primeiro? Cara, deu puta zica. Por que agora? Cheguei aos 40, fui fazer exame de toque. O médico chegou, botou a luva, tá? Colocou e falou assim, atenção, Marcos. Não vai se apaixonar. Falei, doutor, meu nome não é Marcos. Então Marcos sou eu. Cara, ele é umas curiosidades que eu não sabia. Sabe por que o cara quando vai mergulhar? Já viu esse cara que mergulha? Que ele vai pra ponta do barco. Você sabe por que ele pula pra trás? Pra cair a máscara. Não, porque se ele pulasse pra frente, ele ia cair dentro do barco. Tá aqui parindo a pergunta. É a terceira série, ele já não é quinta. Não é? Essa coisa é idiota, né? É a terceira. Você sabe por que o cantor, quando ele vai cantar, ele bota a mão no ouvido assim? Porque se ele pôs isso na boca, não dá pra ouvir nada. Que idiota, né, mano? Hoje eu me cago. Mas é muito doido isso. Você tava falando da minha irmã, da minha irmã gorda? Ela tava em casa esse fim de semana. A minha irmã é casada com outra mulher. Eu não tava falando dela. Não, que você falou, parece uma irmã gorda. Porque a gorda é minha irmã. Ah, tá bom. Ela tava com a mulher dela, que as duas são casadas. E bicho, a minha irmã tá cada vez mais gorda. É mesmo? E a mulher tá mais gorda. E eu falei, cara, vocês não tão se chupando, vocês tão se soprando. Aí você pega um pastelzinho diferente, vai... Parece dois baiacos. Dois baiacos. Não, mano. Vocês não transam, vocês fazem pilates, mano. A irmã do Saro parece o Obelix daquele filme. Parece demais. Parece demais o Obelix. Ela é igual ao Obelix. Parece a luva, né? A luva tá assim... Eu não vou ficar expondo ela aqui, mas procura no Face. Gente e Saro. Eu procuro agora. Eu achei uma foto dela pra você ver que ela parece Obelix. Ela é muito legal. Ela é muito legal. Você conhece? Conheço, claro que conheço. É. Ela é muito legal, mano. Não, não tem como, pô. Aí, Obelix. Pô, se botar a bigodeira, eu ia botar um bigodão, né? Sabe quem está aqui? Não. O almoço dela. Minhas filhas. Ela come criança, velho. Putz aqui, bolo. Ela parece aqueles gordão que participa daqueles campeonatos de tapa na cara. Que é esse gordão, que pá. Não, você dá um culelê na mão dela e ela vai... Boa camada nesse rosto. Só sei lá. Fala, tem que ser muito quinta a sério. Eu amo ser quinta a sério. Eu também, eu também. Eu também. É que vagabundo me critica por eu ser quinta a sério. Mas eu não estou nem aí. É isso. É isso. Eu acho muito também. Você tem tiktok? Vocês não acham que o homem hoje, ele está muito infantil? Mas sempre foi. Mas sempre foi, cara. O homem é um ser muito simples. Por exemplo, ó. A gente... Eu acho... Como é que eu me enxergo? Eu sou um cara que sempre gostou das mesmas coisas e, no máximo, eu fui adicionando coisas novas. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha seis anos quando eu vi essa porra. Eu fui completar essa coleção aqui outro dia. Tá ligado? Então, assim, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto de videogame. Eu gosto de metal. Então, assim, eu gosto das coisas e eu vou gostar dessas coisas pra todos sempre. É fácil. As mesmas de quando era... Eu também acho. E a gente só vai adicionando coisas. O homem é infantil vinheteiro. Desde a época do Frank. Do Frank. O que é Frank? Aquele que comeu teu cú no tanque. Ele é amigo da Michelle, né? Que Michelle. Meu saco cheio de pele. Fala aí que o Márcio tem um prédio que tá pegando fogo há 12 dias. Lá na 25 de Márcio. Caralho, velho. Não consegue apagar, né, meu? Que porra, irmão. Parece vela de bolo, né? Que você sopra e ela acende. Há quatro dias o prédio pegando fogo. Há de roupa. Caralho, mano. Por isso que balão dura. Tem estopa pra caralho. Não, é uma porra. Caralho, irmão. É roupa, né? Os caras guardavam querosene dentro. O que guardavam naquele prédio? Também não sei. Também não sei. Gás natural. Gás natural da Bolívia. Os caras atrás. Na mala. Outro dia eu ouvi uma piada tão... Tem um comediante boliviano. Eu esqueci o nome dele, mas tem que procurar. Ele tem uma piada muito boa. Ele fala assim... Chiquita Contreras. Eu nasci de 15 meses, porque toda vez que a bolsa da minha mãe estourava, eu costurava ela. Você sabe qual é a diferença do sabonete pro gato? Você passa os dois no cu, quer arranhar o gato. Eu acho que é uma questão de higiene. Pelo menos pra mim, raspar o saco, entendeu? Porque eu acho que quando tem cabelo, fica mais suado. Ele fica mais, sabe? Aquele que você passa a mão assim, daí você olha pros amigos e fala... Então, gente... Só pra gente... A famosa... A suvaqueira. Só daquele ninguém. Você pega na virilha, só da bordinha... E ele vem com... Aquele puto amigo. E vem com aquele sebo, né? Pronto. Ele vem com a... Então, a gente eu passo só pra passar no cotovelo. É o polenguinho. Pra tirar o grosso. Queijinho de rola. Pra dar a hidratada. Aí eu boto aqui assim, ó. G, que nojo. Mas é foda. Imagina o cotovelo do cara, o fedor. Você pega... É, então o fedor que é foda. Você chega lá na guria, na menina. Tá? Parece que você tá tomando uma novalgina. Tem que ficar assim, ó. Não, mas aí não precisa ter pelo ou sem pelo. Se não lavar a tchoca, meu amigo. É, então é isso. Vai ser a boca de lobo. Tem muita gente que é depilada, é fedida. E tem muita gente que tem o pelo ali e é cheiroso. É, então. É o que eu tô falando. É higiene pessoal, né? É, exatamente. Exatamente. O queijinho de rolo, ele vem independente do pelo ou não, entendeu? Ele vem. Aí você... Aquela porra amanhecida. Porra amanhecida que chama... Eu chamo de cochanca, né? É o nome que eu dou. Cochanca. Cochanca. Porra amanhecida. Aí você tem que acordar, tirar assim, passa no pão. Nossa! Na torrada. Você sabe o nome técnico disso, né? Smegma. Smegma, sim. Você sabe que eu... E vem do Smashburger. Isso. Perfeito. Você sabe que o Cacete Planeta... E aí você foi pra ter o concurso... Foi no concurso da Ana Hickman. Tá. O concurso da Ana Hickman foi muito legal, porque foi realmente um divisor de água na minha vida. Tem duas histórias que eu gosto muito de contar do concurso da Ana Hickman. Manda ver. A primeira é uma da final, que... Com o Marcos Castro? Tem a do Marcos Castro. É maravilhoso. O Marcos Castro foi pra final comigo. Eu sou muito fã do Marcos Castro. Sou muito fã do Marcos Castro. Eu amo o Marcos Castro também. Essa história é maravilhosa. Eu, imagina, eu era um fudido, um duro. Chamei o Marcos Castro e falei, Marcos, vamos dividir esse dinheiro, cara, da final. É 10 mil reais. Independentemente de quem ganhar. Tipo assim, estamos nós juntos na final. Aí eu te chamo e falo assim, Oi, Aço. Vamos só se divertir ali na apresentação final, mas quem ganhar, metadinha. Metadinha do dinheiro, pô. É. Aí o Marcos Castro virou pra mim. O Marcos Castro falou, Não, vamos deixar ver, porque... Eu falei, o Marcos Castro, eu não tenho nem texto, viado. Porra, eu não tenho nada. Ele falou, não, vamos deixar ver. Eu tenho muito texto ainda pra gastar na final. Vamos deixar lá na hora. Quem ganhar, ganhou. E eu achei de verdade que eu ia perder pro Marcos Castro. Porque o Marcos é muito engraçado mesmo. Mas ele tava na Record. A Record é o público. O público da Record é o público classe C. Não é um público classe A. E o Marcos Castro entrou falando, Gente, quero falar de mitologia grega. Eu vi a plateia assim, ó. Ele fez uma piada, duas piadas, ninguém ria. Ninguém ria. Ele começou a ficar nervoso. Aí ele falou, gente, eu quero começar de novo. Aí o diretor, Vildomar Batista, abriu o áudio geral e falou, Ô, plateia, tem que rir, meu. Porra, tem que rir do cara. Estamos num programa de humor, tem que rir do cara. Plateia classe C, ali. O Marcos voltou no texto, a plateia começou. Zoar ele. Mentira. É. E ali eu falei, ah, eu ganhei. Eu ganhei. Quando eu entrei, eu falei, Cadê os corintianos aqui? Eu falei, é! Vizio, né? Param de me ligar, velho. Ganhei. Número de cobrança. Ganhei o programa. Ganhei os meus 10 mil. Beleza. Fui pra segunda final. Tinha uma final menor, que era 10 mil reais. Tinha uma grande final. Foi eu, Larissa Câmara. Marcos Bazar, um comediante que inclusive me xingou ontem no Facebook, porque eu falei que o Bolsonaro era ruim. Ele é super bolsonarista. Então, se fuder o Marcos Bazar. Perdeu pra mim, ainda vai perder o plateia. E tu mentiu? Quem é? Não. Marcos Bazar e Marco Barreto. Não era o Marco Barreto, é um outro cara. Comediante. Beleza. Também, chegamos na final. Não achei que eu ia ganhar. Aí foi e tal. Tinha que fazer 10 minutos. Eu tinha 6. Fui pegando piada do Capela. Fui pegando piada do Marrom. Fui juntando. Você achou alguma? Pra mim... Do Capela eu achei. Do Capela eu achei. Do Marrom também. É que as do Marrom são iguais as do Paulinho. Fiz farpas. Eu fui pegando as piadas dos outros que já tinham roubado de outros, entendeu? Ladão que rouba ladão, tá ensinando de perdão, né? De roubar piada. Aí, pra minha sorte, no dia da Ana Hickman, caiu o Globo. Se o Vênus não for cancelado hoje, eu desisto. Cara, na final da Ana Hickman, caiu o Globo. Bum! Cenário de decoração. Aí eu comecei a improvisar em cima do Globo. O saudoso Shaolin. Começou a rir pra caralho. Nani People rindo pra caralho. João Gordo rindo pra caralho. Beleza. Que elenco, hein, mano? Pô, eles eram jurados, né? Jurados, mas que elenco. Aí foi na hora de anunciar o vencedor. Aí falou... E agora? O grande vencedor do mais novo talento. E eu lembro... Ah, eu lembro o que eu tinha feito. Eu peguei o nome de todos os programas da Record e fiz um poema. E o programa da Ana Hickman chamava Tudo É Possível. É, tipo... Gente, bom dia, Brasil! Como vocês estão? Tipo, lendo, óbvio. Falei, eu não quero saber se você está numa fazenda ou num sítio. Não quero saber se você tem poderes de mutantes. Quer dizer, peguei todos os programas aí e falei... E agora no... E no ano de 2010, acreditem, pois tudo é possível. Aí a plateia... Beleza. Ali, eu tinha certeza que eu tinha ganho. Porque os outros não tinham ido tão bem. Sabe quando a plateia grita muito e tal? Eu pensei, ah, meu, eu acho que dá pra ganhar. Ok. Aí a Ana Hickman foi anunciar. E agora, o mais novo talento do humor do Brasil é... Vitor Sao! Puh! Papel picado estourou. A plateia ele merece. Parece que eu estava ganhando o micro-onda no Silvio Santos. E disse que lá... Beleza. Eu fiquei tão sem reação que eu fiquei assim, ó. Estático. Aí o Vildomar abre o talkback e tudo. Fala, gente, teve um problema aqui na câmera. A gente vai ter que fazer de novo. Aí as tiazinhas varrendo o papel picado. Muito triste. A Record... A Record é muito triste. Varrendo o papel picado. O mesmo papel pra botar de volta na máquina. Botou o papel de volta. Só que na minha cabeça eu pensei... Eu já ganhei. Vão me anunciar de novo. E eu já ganhei. Eu já tô sabendo. Eu tô na vantagem de saber o resultado. Eu já tô na vantagem. Aí você vê... Aí começou a Ana Hickman. E agora? O mais novo talento do humor do Brasil. É! Começou... Eu já sabia que eu ganhei. Tô na Record. Eu fiz assim, ó. Fingi que eu era evangélico. Ela falou... Vitor! Sal! Eu ajoelhei. Comecei a chamar. Peguei o cheque gigante. Aí fingi que eu não sabia de nada. Eu fiz toda uma cena. Foi emocionante. Minha mãe chorou em casa. Todo mundo chorou. E todo mundo falou... Nossa, que emoção você sentiu. Você agradeceu a Deus. O pessoal da Record desse seu falou... Olha, seja muito grato a Deus. Eu vi que você é temente a Deus. Eu falei... Deus é... Número um na minha vida. God first. E tal. E aí eu ganhei esse concurso da Ana Hickman. Que mudou a minha vida ali, né? Tipo, ganhei 40 pau. 40 mil reais. Aí comprei um carro. Olha como eu sou esperto. Que agora tá valendo 12. Que tava 10, sei lá. Você podia ter investido... E aí um ano depois eu já fui pra Globo, né? Se já tivesse a LTW... Se já tivesse a LTW, tava benzaço. Você tava benzaço. Hoje? Nossa, imagina investir 40 pau naquela época hoje. Nossa, ia render pra caramba. De liquidez ia tá benzão. Olha, já tá falando liquidez. Viu o vocabulário? Ele fez o curso. O bate-papo. As coisas do budget. Então as palavras... Eu, quando eu comecei na televisão... Eu fui pra Globo muito rápido. E eu entrei na Globo... Mas peraí. Ao mesmo tempo que eu fui pra Fátima, eu fui pro Esquenta. Certo. E o dinheiro do prêmio? Do Marcos Castro? E o Marcos Castro? Pau no cu do Marcos Castro! Não tem um real pra ele! Não, vai lá. Pede pro Hércules. Não, Pâmina. Vamos ver isso aí depois. Eu amo o Marcos Castro, mas eu não dividi o dinheiro não. Com ninguém depois. 40 é meu. Você tentou, né? Não, eu tentei. Não quiseram. Não quiseram. Azar. Não, mas se fosse a Cris, como tudo que a gente divide aqui, eu ia falar, vamos dividir. A gente divide tudo. Afinal, eu não sou humorista e ela ia ganhar. Agora vamos falar das putas! Só pra não ficar legal. Agora vamos falar das putas! Começou na mãe. É, eu ia falar com a sua esposa, né? Que você não sabe nem o número do telefone da sua esposa, né? Pô, o Carioca falou... Eu postei um vídeo ontem da minha mulher. Você viu a merda que ele fez? Não, eu não vi. A minha mulher brava, ela falou assim pra mim... Você sabe o número do meu telefone? Pô, eu também não sei o número da minha mulher agora que eu parei pra pensar. Aí ela começou... E se um dia te roubarem? Eu falei, vai roubar o celular com o teu número com tudo, pô. Fudeu. A minha mulher, ela tem os piores argumentos pra questionar. O dia eu peguei na teta dela, sabe aquele... Só peguei, só... A buzinadinha. Olha o argumento, ela deu um tapão e fez... Toda hora pega na minha teta. Ia gostar que eu pegasse no teu pau o dia inteiro? Eu ia, cara! Pega e faça do meu pau, muchaco! E se beijar... Pô, faz o que quiser com ele, pô. E se afirmar o argumento. Só não pode passar o dente, né? Que as... Tá gostoso? É, né? Rastando a dentola. Tudo de elas tiram que isso é maneiro. Mais gostoso que só uma punheta com ralador de queixo. Quando eu fui na China, eu comi uns negocinhos. Escorpião... Você comeu? Comi, comi, comi. Caralho. Teve as manhas? O escorpião faz crack mesmo? É um negócio muito... Eu adoro coisa diferente. Eu já comi o grilo, eu já comi. Eu crelo. O grilo é gostoso. O grilo também é ótimo. Mas o grilhinho eu já comi. Eu não comi escorpião. Tem um grilo de 15 centímetros? Grilo? É. Aí já arrou. Então acho que me enganaram. Cara mó inocente. Chupou uma puta rota. Então acho que me enganaram. Puta, nego louco, velho. Mano, muito forte. Ele tá ocupado ali, ó. Tipando pirulita. Não consegue responder. Pirolita inacabável. É, então. Minha boca tá quinchada. Eu tô caralho. Minha língua vai cair, mano. Mas é bom, hein? Óbvio, mano. Cair a perna do diabético, mano. Você fica, mano. Pode cair da família brasileira. A gente sabe quem joga, né? Você sente, né? Eu já olhei e falei, esse cara é doido, hein? Eu vi você trabalhando. Essa é a primeira impressão que fica. A segunda que é ruim mesmo. Pior que não, cara. É por isso que eu vou sendo contratado e demitido, né? O contrato eu consigo. Tá tudo certo. Já foi muito demitido, irmão? Muito não. Muito assim. Tipo, 16 vezes, mais ou menos. 14 e tal. Não, eu fui demitido do Habibs, caralho. Imagina. Como assim, mano? Eu era o Pikachu do Habibs, cara. Os caras aí. É, mano. Eu era o Pikachu do Habibs. E eu só podia ficar pica-pica. Nem fudendo. Pica-pica. Só pica. É. E as crianças batiam. Ó, pica-pica. Pica-pica. Aí os pais. Aí Pikachu quer ver meu pica-pica. Pica-pica. Aí um dia uma criança me bateu. Irmão. E eu revidei. Ai, caralho. Pô, apanhar de criança é foda. Quando ela me bateu, eu revidei. Aí começou a chorar. O pai. O que aconteceu? Eu, pica-pica. Eu não ia falar. Sim, sim. Aí fui mandado embora. Aí foi quando eu comecei a ver stand-up. Fui lá pra Record. Participei do concurso mais novo talento do humor do Brasil na Record. Como assim? Você saiu do Pikachu pra Record. Meteu o louco. Meteu o louco. Deixa eu entender. Primeiro, como é que você chegou a ser o Pikachu, caralho? É, isso eu queria saber. Eu sempre trabalho. Porra, bicho. Eu fazia... Ele evoluiu. Você era moleque. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia malabarismo no sinal. Não. Ah. Eu te juro. Ah, mano, você nasceu aonde? Vamos começar. Espera aí. Era Coab e São Caetano. Conjunto Habitacional São Caetano. Você era da Coab e São Caetano? É. Aí você decidiu que você ia fazer malabarismo. Frente o rio, direção a uma diversão, a matar rato. Era uma infância difícil. Não tinha uma infância incrível e tal. Sim, claro. Da boa. Vacinado. A diversão era matar rato. Era bem... Nossa, eu ficava feliz que eu não ganhava escova de dente. Caralho, uma escova. Que legal. Pô, puta presença. Passava no cu. Dá pra lavar o cu hoje. A infância... Comia gaveta. Sabe quando você bota o pau na gaveta e pensa pra ela? Já comeu gaveta? Comi gaveta. Prendeu a biologia. Quando era moleque, comia gaveta. Boia de braço, então. Nossa. Boia de braço. Boia de braço. Boia de braço eu nunca ouvi. Boia de braço é bom. Boia de braço. Você passa um sabão. Nossa. Boia de braço. Porra, mas você só... Porra, velho. É. Mas se ficar bom aqui, imagina eu não tenho pau. Puta que pariu. Tem um texto do Sarro que eu já fui assistir duas vezes. Eu já tinha visto, mas fui assistir de novo. Que é o... Mano, o texto de religião. Ah, minha mulher ama esse texto. Ela vai ficar o melhor de todos. Eu chorava de dar risada. E é engraçado que esse texto ele foi crescendo com o tempo. Tudo começou quando o Papa veio no país. Aqui no Brasil. Gastaram 200 milhões pra receber o Papa. Fiquei meio puto. 200 milhões pra receber o Papa. Caralho. Por isso que eu admiro os espíritas. Quando querem receber alguém, é só baixar a luz e dar uma vela. Vamos aqui junto. Recebeu. E aí começou porque esse Papa que tá aí... Esse Papa é legal pra caramba. Bom que eles vão todo mundo. Aí dá pra rir. Tá tranquilo. Esse Papa que tá aí, ele é legal. É maneiro. Outro Papa também. Aquele outro que saiu, aquele eu fiquei puto. O Pedro? É, porque o outro Papa ficou 100 anos lá. Só saiu o outro. Ah, não. Eu vou sair porque eu tô idoso. Mas você já entendeu. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, papo. É isso aí. Tudo bem, ok. Tinha 90 anos. Mas João Paulo II trabalhou até os 95 anos. Não, viado. O João Paulo é capaz dele estar morto. Os caras que dava tchau. Não, ele morreu. E o pessoal só levava na janela. Que era isso aqui, ó. Chegar porque é bom. E pô. Eu faço isso no show e eu vou brincando com todo. Tipo, evangélico. Adoro evangélico. Isso aí, o Naldo virou evangélico. É sério? É, Deus não merece. Mas você vai na igreja e faz um... Ah, João, ele é o reza. Pra mim tanto faz. Deus derrama a sua unção que é capaz de expulsar o satanás. Ia ser legal. O Naldo, olha como é que ele veio. O Naldo. É o Naldo, viado. Entendi, entendi. E eu adoro evangélico. O evangélico tem umas paradas diferentes com o católico. Você vai no católico. É diferente uma missa da outra. Uma missa de um culto. Você vai no papo, na igreja católica, você tem tipo um... Levantai, ó. Porta as vossas cabeças. Você vai na evangélica. Te adoro, Senhor. Te exalta o rei. Eu vou passar a saco ali. Os caras são mais animados, né? É verdade. É uma gritaria, né? Eu adoro falar de religião. Pô, o padre Marcelo Rossi. Adoro o padre Marcelo Rossi. Ô, você vê que tá bombado pra caralho. Esse padre é esquisito. Ele parece uma sanfona. Uma hora tá inchado, uma hora tá magro, uma hora tá forte. Uma hora tá doente. E eu acho engraçado que ele fala assim, todo mundo canta minhas músicas. Mas você já reparou que o padre Marcelo, ele é o único que ele te dá o spoiler antes pra cantar junto. O que ele tá aqui e ele faz? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Ele dá a letra... E descobri tua sequência. E descobri tua... Todo mundo canta junto. Óbvio que todo mundo canta junto. É verdade, mano. O rapaz do Marcelo. Direto as músicas dele, ele faz isso. Ele é sucesso. Direto. Eu adoro o padre Marcelo, mano. Isso é psicologia, né? Era maneiro. Alguém falou pra ele, você sempre fala antes... É, Jay, ele é o próprio videoquê. Ele te antecipa, fala... Os animaizinhos subirão de dois em dois. E o elefante? E o elefante? Galera vai junto, mano. Mas eu lembro... Eu adorava... Eu sempre gostei de humor mais ácido. Você vê, não pode nem falar humor negro, né? É, exatamente. É difícil pra cabeça do comediante, mas eu tinha umas piadas que eu só fazia no teatro. Eu falava do Cazuza, que eu falava... Ah, eu gosto muito do Cazuza, mas eu tô um pouco bravo porque eu baixei umas músicas dele e veio com vírus. Hoje em dia, se você conta numa plateia de stand-up, funciona. Mas se cai isso na internet, vai pro site de fofoca, as pessoas não dão risada, cara. Então, eu aprendi que tem lugar pra fazer piada. De verdade, eu aprendi que o humor, ele não tem limite. Mas tem lugar pra ser feito. Como que é que você transava com uma mina sem braço? É, tipo, ela transava com uma mina sem braço, foi dar uma bombada, ela dá uma cambalhota. Então, tipo, esse é o tipo de coisa que você conta no teatro e as pessoas dão risada. Exatamente. Porque é meio que um contrato, né? Quem tá lá, tá sabendo que aquilo é piada, que não é só opinião. Mas sabe o que eles gostam? Quem é deficiente gosta? Claro que gosta. Outro dia no meu show, eu tinha uma mulher com um cachorro. Tá. Aí eu falei, posso passar a mão no cachorro? Ela falou, não, não pode. Eu falei, por que não pode? Ela falou, porque ele é meu cão guia. A mulher era cega, eu não tinha percebido. Falei, ah, você é cega? Desculpa, ela falou, eu sou cega. Falei, por que que não pode passar a mão no teu cachorro? Ela falou, não, porque ele tá em horário de trabalho. Se você passar a mão nele, ele vai entender que ele pode brincar e ele não me guia mais. Caralho. Aí ela falou, e a licença é muito cara. Eu falei, então deve ter custado o olho da cara, né? Aí ela riu muito, mas você olha a galera do lado assim, ó. Tipo, tensa. Tenso pra caralho. Eu falei, gente, ela tá rindo. Eu falei, por que que você tá aqui? Ela falou, não, meu namorado terminou comigo, me traiu. Eu falei, ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. Já dei outra. E ela vai rindo, cara. E eles rindo, eles vão se divertindo. Quem não ri é a galera do lado, é quem se ofende. Eles mesmo gostam. Eu até brinco, eu falo no final do show que eu falo, pô, que ela veio, Victor, obrigado por me incluir. Porque eu quero ser incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tô me divertindo igual eles. Eu falei, é, mas não tá aplaudindo, né? E é do caralho isso, né, cara? O deficiente em si, ele gosta de se sentir incluído. Ele não gosta que você olhe com ele, tipo, a ponto de ter dó. Exato. Ele não quer que você tenha dó. E outra, você não tá no meio da rua apontando e fazendo uma ofensa pra ele, que aí sim é sem noção. Agora eu não... Mas eles não gostam de dó. Eu gravei uma série de atletas paralímpicos. Ah, é? Que sou eu contra atletas paralímpicos. Como assim, velho? Porque a gente costuma falar, putz, o cara não tem um braço, velho. Que dó. Aí eu falei, putz, como que é uma pessoa que não tem deficiência competindo com alguém que tem deficiência? Eles são muito foda. Eles são foda, porque... Muito foda. Não é porque ele tem deficiência que não vai ganhar. Eu perdi todas. É isso. Tudo. Lutar boxe, o cara não tinha um braço. Ah, vai. Esse eu vou bater. Falei, não, não tem um... Cotó. É. Falei, eu vou bater. E eu aqui assim, eu falei, mano, eu vou dar por cima. Ele desvia. Ele me subiu com isso aqui no queixo. Caralho. Que eu caí no chão, que eu parecia um cabide. Eu falei, tu sabe que eu não quero ficar assim, ó? Porque pra ele é um soco pra mim uma cotovelada, pô. Claro. Você é tão cocô, toca. Que foda isso. Eles são foda. Putz, puta ideia é isso, cara. É um projeto seu? É um projeto meu, que eu tô gravando pra tentar ir de Olimpíada, né? É, muito bom, cara. Tô tentando vender. Tá prontinho. Eu sempre fui muito bom de dar pili. Tanto o tio Pontaria, muita gente pergunta. Pontaria é fudida, Pontaria. Tio Pontaria. O peidou na cara. É. Agora eu tô com uma tia, não posso falar o nome dela. Não, não vai saber. Ela vai saber, mas não pode falar pra você. Mas as pessoas vão saber. Ela botou o Botox errado. Nossa. A gente tá chamando ela de porquê, porque a sua moça dela tá sempre assim, ó. Só uma. Só uma. Só uma. Ela tá sempre com a cara de que ela quer saber alguma coisa. Curiosa, curiosa. Tá tudo bem, Tia Votar? Por quê? Mas você tá desconfiada, ó. Por quê? Não consegue mexer o luto. Não consegue. Ela tá sempre com a opção. Gordo também, não? Gordo não pode mais falar de um gordo, mano. Eu tô com um problemão aí, viu? De processinho. Porque eu falei que gordo faz barulho do nada. Sabe esses gordo que faz barulho do nada? Que você fala, tudo bem? Faz tudo? Hã? Ela dá assim. Ih, uma galera tenta cancelar, cara. Mas a de gordo não faz sentido nenhum. Então eu não sou gordo suficiente, né? Eu acho. Não, a galera tenta cancelar, mano. Hoje tudo é motivo. Então esse tipo de piada é o tipo de piada que a gente vai ver com o tempo. Que daqui a pouco só vai ter uma coisinha leve, boba ou coisa sem graça. E aí a galera que curte esse tipo de humor um pouco mais pesado vai ter que trabalhar muito pra ter um público que compre a vida, esse estilo de comédia, pra ir no teatro assistir ele pra ele ganhar dinheiro. Porque esse cara que faz esse tipo de piada não vai mais pra TV, esse cara não vai mais ter um patrocinador, não vai ter nada. Ele vai ter que viver do público que gosta esse tipo de piada. Vai ser obrigado a dar um golpe na barriga, na mulher, né? Vai ser obrigado a procurar médicas com o Porsche. Com o Jaguar, né? Quem tem Porsche é a sogra, né? Mas daqui a 30 anos esse Porsche vem pra mim, né? Eu entendi. 30 anos. Eu tô investindo na planta, né? Eu entendi. Ô, Jesusão, tem umas mensagens aí pra gente? Tem uma mensagem. É? Não quer ler pra nós aí, não? Não tem, não tem. Duvido. Eu não falei das mensagens no começo, não falou, não falou. Ele tá xingando nós com sua porra. Você tá bebendo isso aqui? Cara, eu não posso... Tem aberto desse aqui? Eu não posso pedir pras pessoas comprarem e bebê ao mesmo tempo. Ah, então eu posso pedir pra beber? Ah, talvez não. Mas daqui a pouco eu te dou. Tá bom. Daqui a pouco você me dá. Eu vou ligar no iFood. A iFood não que tirou. É que eu vou ligar pro delivery. É, eu tô em um delivery. O que que acontece se eu me dá isso aqui? E se eu abrir aqui? Pô, é que o flow não é meu? Não foi eu que faz o patrocínio? Eu já tomei no cu por causa do Conar uma vez, sabia? Mas não foi bebida, foi por causa de tabaco. É, a gente gostava... A gente tinha um narguilha em cima da mesa e uma marca de tabaco pra narguilha patrocinava a gente e a gente se fodeu, a gente teve que pagar a multa. Conar? É. Aquele que fez teu cu piscar? Eu nem perguntei que Conar, pô. Foda-se. Chega uma hora que foda-se, né? A gente só quer emplacar a piada. Desculpa aí, pode... Perdão. Caralho, eu não... Eu atrapalho demais, por isso que os outros me xingam. Não, essa foi foda, essa foi foda. Tem mais, tem o teu leite? Tem uma, ó. O Ribeiro Cruz mandou... Salve, salve, família. Pergunta ao Márcio se essa rejeição da Netflix com ele o dia é real. Hashtag Volta ao Monaco. Que maneiro. Não, não é não. Claro que não. Claro que não. Eles só não acham legal mesmo me colocar lá. Acho que é isso. Tô com o mesmo problema lá, Márcio. Tô com o mesmo problema, não. Mas assim, qual que é o processo? Eles têm que gostar de você, você tem que... É a bolha, Márcio. Eu acho que eu também acho, eu também acho. Tem que lacrar. Não é? Não. Mas tem que estar na bolha, tem que estar na bolha. Eu sinceramente não sei. A vida é feita de bolhas, Márcio. É verdade. A vida é feita de bolhas. Eu acho que não tem rejeição, não. Acho que é simplesmente alguém apresentar o trabalho, eles aceitarem e acharem que é viável colocar um startup lá. Sim ou não? Não sei. Não sei. Viva a Amazon. A gente vai minando, vai se queimando. A grande vantagem que a gente tem hoje em dia é que tem streaming pra caralho. É, tem. Pra caralho. Tem. Mas eu não sei quais... Mas eu acho que só a Netflix tem stand-up, não é? Não. O meu tá no Globoplay. O meu tá no Globoplay. O teu tá no Globoplay. Globoplay tem. Muito melhor baixar um torrent lá, cara. Muito melhor. A melhor coisa é assistir ao vivo, sabia, mano? Eu também acho. Falou tudo, Sam. Falou tudo. Ao vivaço. O cara tem que ir no teatro assistir ao vivo, mano. Quando é que tu vai fazer o próximo show? Dia 20... Em São Paulo, aqui dia 28. Vai lá assistir. É um sabadão, mano. Eu vou. Vai lá. É onde? Ali no Clube Barbixas. Ah, tá. O Sandiá. Porra, é legal pra caralho. Você vai ver. Você vai adorar, mano. Porque sou eu... Eu brinco mais que tava falando disso. É 98% da peça improvisada. Sou eu trocando ideia com o público. É legal pra caralho, cara. É que o Marcio nunca me convidou pro show dele, entendeu? Pelo amor de Deus, não fala isso. Mas eu vou estar em São... Aproveitando aqui, gente. Eu vou estar em São José dos Campos. Vou estar em São José, sabadão. Esse sábado? É. Eu tô tentando, mano. Porque a TV é foda, né? Eu tô tentando migrar a TV pra internet. Twitch, não tô conseguindo nada. Não sei o que lá. Eu tô fazendo live. Você tá noção num aplicativo que eu tô achando muito foda. Que chama Tabum. Já ouviu falar. Que é um aplicativo que você consegue colocar enquetes, interações ao vivo, criar quiz. Mano, é muito legal. Eu passo o dia inteiro na Tabum fazendo coisas. É legal demais, mano. Como é que te acha lá? O Vitor Sarro, meu nome. Todas as plataformas é Vitor Sarro. Mas teu nome é Sarro mesmo? É meu nome. Eu falo que é a mesma coisa que um pedreiro chamar Wesley Tijolo, mano. O nome é Vitor Sarro. Aquele que te passou o carro. Essa não fez sentido. Eu sou engraçado quando... Chega uma hora que foda-se, né? Chega uma hora que foda-se. Qualquer coisa é qualquer coisa, mano. Eu peido. Eu gosto de peidar na vida da minha filha. Você peida. Eu só não peido na filha da minha mulher. Eu tô lá falando do casamento ainda. Sei. Que tá gostoso? Que você abre o cu pra peidar, sabe? Você abre assim o cu. Que o cu vai... Cara, eu nunca passei por isso, não. Eu também não. Nunca abri. Tu nunca abriu o cu pra peinar. Margaria H. O máximo que eu faço é... É só o que faltar pra eu abrir o cu, velho. Pô, tu nunca... Tá tua mulher tão lá, você tá vendo um... Vai em uma TVzinha. Aí você bota a mão aqui assim, ó. Você abre o cu assim, ó. Abre uma banda. O cu ao invés de fazer... Ele faz. Ele não perde, ele sopra. O senhor tá bonitinho. O senhor tá nos trins. Você cuida. Caralho, tá um platinado legal mesmo. Você cuida, você platina. É. É, você tá fazendo com quem sabe isso aí, né? Com gêmeos barbeiros. Eu faço em casa. Você faz em casa? Faço em casa. É por isso. Fica uma bosta, né, meu? Vem fazer aqui, cara. Você tá o nevou mesmo. Minha cabeça queima. Mas então, mas porque você faz... Pô, erroneamente, né? Sabe quando você vai entrar no hotel, você deixa só o chuveiro quente, ele dá aquela primeira jateada no palco? Ai! Que arranca o couro. Eu não sei como é que você esguenta ficar com esse bagulho, porque deve coçar igual o diabo, né? Coça. Coça a bola. Puta que pariu. Meu cabeleireiro falou que se eu fizer isso, o pouco que eu tenho vai acabar tudo. Vai de uma vez, assim. É igual raspar o cu. Coça. Já raspa o cu. Cara, quando você raspa o cu, três dias depois, já raspa o cu. Coça pra caralho. Já raspa o cu, a verdade. Mas como você raspa o cu? Ah, como que você raspa o cu? Ah, você abre uma banda, assim, ó. Você faz a gilete? Não, não, não. É, gilete. Você raspa o cu, mas... Já raspei o cu, já. Você já raspa o cu, a verdade. Óbvio, lógico. Ó, o Lucas também. Ah, não, mano. Nunca raspa o cu, nunca. O seu cu tá de fábrica até hoje, do jeito que veio. Cara, eu já raspei o cu. Mas você pega a gilete e você raspa o teu cu. É, não, peço pra aquele tio meu. Não me ensinou só. Malu, depois de três dias, começam a nascer os cabelinhos e começam a coçar de um jeito. É, e começam a vir aquelas bolinhas que não é nem uma espinha. Sim, parece um sagu de vó, né? O cu fica parecendo um sagu de vó. Caralho, vó. Dá aquelas berebas, né, meu? Meu, é uma coceira. Mas é higiênico, né? Porque o papel higiênico... Porque senão a bosta desce de rapel. Você tem muito cabelo? É. É, mas eu tenho um cu de camurça. Pensa, ele é muito peludo, cara. Ele parece uma bolinha de camurro. Você não pode ir em nenhum lugar, cara. Você chega, caga, pula a cota. Vamos lá, cara, de vocês dois virem junto? Vamos, vamos. É, mas então, isso que eu tô falando, cara. Fala só de genitália. Gostoso pra lá. Eu venho até quando não me convidam, imagina. Você é de casa, caralho. E fala de genitália é legal, né? É bom, rende muito. Pausão, cabeçola. A pepeca. Vamos nos nomes. É popota. De xereca, você tá falando? É, o nome de xereca. É xereca. Tem a saudosa xalala. Xalala. Xalala dos... Eu gosto de bucetão. É bonito. Bucetão. Deixa eu conhecer o bucetão. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp, que é o Woody, do Toy Story. Ele tá com a mão no chapéu assim, tá escrito, realmente um bucetaço. É, é. Bucetão. Porque bucetão parece que vem com uma capinha de gordura, igual picanha, sabe? Você pega na Swift. Cara, aquela capinha dos cozes, é. Isso aqui é black, né? Black Swift. Bom demais. Eu gosto de buraco da encrenca. Buraco da encrenca. Mas a choco é o rego? A buraco da encrenca, pô. Aí de onde você vai se encrencar? Eu gosto da vulgaridade. Eu gosto de dar um tapa na sua xereca. Canoa, bonita. A xereca também é bonita. Xerecão. Xerecão. Canoa, pacha de camelo, chavasca. Chavasca. Hoje tem... Hoje tá pepeca, né? Eu gostei desse nome. Tem pepeca. E aí tem alguns nomes... É um lenço umedecido da xereca. Tem alguns nomes de mulher também que passaram a ser vistos como... Como chana? Tipo, Larissa e Soraya, pra mim. É, o Larissa é do Larissa Manoela, da Bruno Luiz. Sabe por quê? Porque ela fala que é Larissa Manoela. Que fala que é pouco beijo e muita testa. Mas foi ela quem inventou? Não, porque falando tipo... É mesmo? Mas não veio do Vale. Mas virou quase um negócio que é institucional lá. Não entendo os nomes. Aonde? Quem falou isso? Bruna Luiz. Carioca. Foi a Bruna Luiz? Bruna Luiz. Quando você vai depilar Larissinha, falam assim, entendeu? Ah, é? Larissa agora é esse nome? Larissinha. Mas Soraya também é bom. Também é bonito. Soraya parece que você tá falando uma xanga. Tá um tapa na Soraya, é. Nunca soube. Xandanga. Ou talvez eu tenha inventado isso. Xandanga. Cabaça. Cabaça. No Nordeste é Priquito. Priquito. Xandanga não vou ouvir. Na minha época... Lembra dessa época? Nós somos mais velhos, né? A rola tinha um nome, né? Roberto Carlos. É, o Ricardão, né? É, o Zé. Tem até a música do Leo Jaime, né? No Rio, né? É. No Rio dava nome de rola. Ah, tem a buceta mal criada. Como é que é a buceta mal criada? É aquela que faz assim, ó. Como é que é? Vira aqui. Vai ficar te mostrando a linguinha. Sabe o pauzinho? Sanduíche do mercadão. Sanduíche de mortadela do... Sanduíche de mortadela do Mercadão. Sanduíche de mercadela do Mercado Municipal. Que ele não cabe dentro do corpo. Esse é o filho do capeta, cara. Mas é, eles tão falando só de nomes. Filho do diabo vivo. Essa é a coisa que eu... É. Eu acho que na vida o homem reclama mais. Pode ver. O homem tá sempre reclamando de alguma coisa. Pô, tinha um amigo que reclamava tanto. Falei, caralho, mano. Reclama até de buceta apertada, cara. Porra, aí é demais mesmo. Porra, chato, chato. Reclama muito. Aí é demais. Porra. Os caras reclamam muito. Vai se fuder. Reclamadíssimo. É que a mulher quer mais atenção. A mulher quer mais atenção. O homem reclama de mais coisas. Quem tá falando do Caça... Eu acho que eu já contei pro Igão. O meu avô, ele serviu a Segunda Guerra Mundial. E ele sozinho derrubou 40 aviões. E ele foi considerado o pior mecânico da história. É uma piada boa, uma piada boa. Não, é dessas que eu gosto. Ah, vai tomar no cu. Ai, mano. Vai tomar no cu, mano. Você já fez depilação com cera? Não. Cara, a mulher... Nunca fiz. Já fez? Minha mulher fez de mim. Boletar. A mulher vem. Tá, funciona o Instagram. Você deita assim, ó. Te juro, a mulher esquenta a cera no micro-onda. Juro pra você. É um negócio bizarro. Aí ela te bota deitado, você fica assim pra cima, assim de bunda, assim. Parecendo um pão de açúcar. Mesmo empinadão. Aí ela pega, como se fosse uma espátula de pedreiro. Ela abre assim... Ela abre uma banda. Ela abre uma banda. Ela rejunta teu cu igual rejunta a parede. Ela faz assim, pá! Mas não queima o botico? Queima, mas é uma sensação ruim, bolso. O que você tá... É ruim? É ruim mesmo, é, Paulo? Aí ela fica dando umas polegadas no cu, assim, ó. Pra ver se sai alguém lá de dentro, né? E do nada ela puxa. Quando ela puxa, a metade do teu cu... Cara... Não, com a Giovana. A Giovana é depilando uma moça aí. Ai, meu Deus. A moça tem um filho. E agora tem que estar de férias. E o filho não tá... Não tá na creche. Diz que o filho entrou junto ali. A Giovana depilando. As pernas abertas. Diz que o moleque pegou o palitinho. Quaseira? Paletou! Esse cara tava aqui, ó. Tomou um puta susto. É lógico, né? Ver a mãe fazer isso o dia inteiro, porra. Caralho. Vou copiar a minha mãe. Pof! Caralho. Tem, tem, tem a... Não, mas tem que depilando. Tem a qualidade do lugar que o cara vai. Não, velho. A qualidade. Eu não vou citar nome. A qualidade. Eu não vou citar não, mas tem um amigo nosso que falou que foi sair com uma mulher. Que ela falou, ah, eu preciso passar na farmácia só pra comprar uma gilete. Naquele amigo é. A mulher entrou. Não posso falar o nome do capela. Aí o que aconteceu? A mulher entrou. A mulher entrou. Fala assim, entraram no motel, falaram assim, ah, eu só vou ali usar gilete e tal, depilar, beleza. Fez, falou que a mulher depilou a frente, esqueceu os fundos, falou que ele tava comendo ela de quadro. Parece que tava comendo um coelho. E a mulher não percebia. A mulher tá só com um pompom aqui, assim, bó. Deixei preparadinha pra você. Ela falou, imagina, ela fala, puxa meu cabelo, ele puxa no cu. Por isso que a sua tia ficou com o zóio em torno. Caralho, meu. Outro amigo meu que falou que o que aconteceu da mina também tá peludo assim, diz que quando ele ia fazer assim, a mina falou assim, o companheiro. Ele, caralho, tinha um sindicalista no companheiro. Não, não, não. Tinha um sindicalista. Você abria assim, tinha um bonezinho. Eu tava o Paulinho da força sindical. Companheiro. Você abria, tava o Boulos morando lá dentro já. Ai, caralho. Ai, como é bom falar bosta no filme do ano. Onde mais tá me dando febre? Hã? Tô me dando febre. Eu também. Ai, tinha uma piada do pica-pau. Cara, é da catarata. É, que eu falava. Minha avó é tão viciada em pica-pau que o médico falou pra ela, só ia tá com um catarata. Ela fez... É do cara... Galera mais nova nem sabe a referência. Nem sabe. Um filmezinho que tem uns bichinhos, que tem umas barbinhas, assim, uns peludinhos. Os Star Wars? Não, os bichinhos peludinhos. É do filme da Dani. Eu não sei nem quem é Dani. A Dani ficada que é o dentro do teu cu. Filme da Dani. Só tem... Só tem idiota, cara. Eu não sei nem quem é Dani. É, cara, eu nem sei quem é. O outro lança os bichos que não existem. Existe. E aí fui jogar com o Falcão esse dia. Aí o Falcão vira pra mim e fala assim... Porra, sarro. É... Vamos lá jogar, que não sei o que. Eu falei, mano, tô sem chuteira. Ele falou, pô, compra uma qualquer aí. Fui, comprei uma véia. Não é véia, chuteira nova. Mas, tipo, sabe aquela mais antiga que tem? Realmente. Da ombro, horrível. Na época do Manoel Tobia. Chuteira ruim, assim. Tipo, antiga, né? Ruim não, né? Antiga, vamos dizer assim. A chuteira boa, a chuteira boa. Fala pra ele, fala pra ele. O patrocinador aqui é a ombro? É a ombro, é a ombro? Era, era. Era a ombro? Era. Caiu a ombro? Caiu. Não, foi uma semaninha. Então, pau, não... Não, brincadeira. Não, não era uma chuteira ruim. Eu falei errado. Era uma chuteira... Não dá pra ver que eu não tô contratado aqui. Pô, essa coisa de gordo. Hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Nada. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro. A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem? Faz tudo? Hã? O que é isso? Já vale nada? Hã? Ou é? Ah, mano. Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Cabuzinho. Então, bicho... Esse é o tipo de situação que é piada, pô. Uma vez eu tava... Ela é ótima. Eu não posso citar o nome dos comediantes. Só quero mandar um abraço pro Rodrigo Capela e pro Ventura. Mais. Caralho. Não posso citar o nome. Só quero mandar um abraço. Me deu saudade do Capela e do Ventura. Tá certo. Tava em Floripa com dois amigos comediantes. Certo. Não posso falar quem é. Aham. E a gente tava na piscina do hotel. No sul, pô. Floripa. Pô, Floripa é... Todo mundo solteiro. Eu, Capela. Floripa é o bicho, mano. Falei, mano. Aqui a gente vai estourar. Tinha três minas na piscina que... Não era, tipo... Sul. Lá do sul. Você percebia. Mas sul. Você percebia. Turista. Turista. É. Uma gordinha. Um pouquinho mais... Cerveró. Um pouquinho mais daqui. Uma Jackson Roman, tal. É. Uma Jackson Roman. Mano, a mina deu a volta. Sentou. Ela falou. Ah, a gente vai fazer massagem em vocês. Começou a fazer massagem. Ela... Sabe quando mochila? A pessoa mochila em você? Sei, sei. Ela começou a passar o calcanheta no meu pau. Sabe tocar uma calcanheta? Sei. Aquele pé. Calcanheta. Mas o pé grosso eu não conhecia. O pé grosso pra caramba. Parece que tava esfoliando seu pau. Aquele puta casco de elefante. É, mano. Dá o tesão, você vai, bicho. Você vai, você vai. Você foi? Atropelou? Foi a que ela cagou na cama do Ventura. Ela cagou na... Como assim? A bêbada cagou na cama do Ventura. A bêbada cagou? Não, pode ser o doco do humorista. Soltou um peido molhado na cama. E aí? Nossa, mano. Não pode falar o nome do humorista, mas é nóis, quebrada. Ó o Thiago tava lá. Pose, mas quebrada, pôde cagada. Pôde cagada. Aliás, a segunda, porque o Luiz França também tem uma história assim. Ele nunca veio aqui, o Thiago Ventura, eu nunca vi aqui. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Vamos marcar um dia, tem que vir. Tem muita história boa. Aí traz uma fralda, o Thiago Ventura. Traz a peido renta. Não, a gente traz um lenço medicino pra você. Não, você sabia que esse negócio de boquete de aspirador é uma desgraça, né? Como é que é? Boquete de aspirador, cara. Você liga o aspirador e enfia a piroca. Não, você sabia que se você botar o pau dentro do aspirador, eles te tiram da Casa Bahia? Puta que pariu. O cara bota o pau. Ele comeu o aspirador na Casa Bahia, velho. É lógico onde tirar a pô. Electrolux. Electrolux. O Cossielo, ele fez o name right, né? Ele fez o cartão elo lá. Vamos continuar. Cara, sabe o pior que não é doideira dessa? Não é o Coritinho que vende. Não, para o vinho. Sabe quem foi a primeira pessoa que ouviu fazendo essa piada? Aquele teu amigo, o Reginaldo. Olha o clima denso no ambiente. Você acha que alguém vai perguntar? Você acha que alguém pergunte? Depois do Frank, amigo. Quer que alguém pergunte? Quem foi mandar falar? Aquele que encheu teu cu de caldo. Você acha que alguém... É. O cara puxa qualquer nome de todo mundo. É. Morre o assunto. Foda-se. Aí eu perdi esse concurso. Aí um dia eu estou no camarim. Aí eu comecei a fazer vídeos dançando sem camisa. Aí o Rafinha virou para mim e falou... Brother? Isso é ruim, velho. Tu é ruim. Isso é muito ruim. Tu tem que parar de fazer isso. Tem que focar na comédia. Aí eu parei. Sabe quem faz isso? O Whindersson. É. O Whindersson faz isso. Você poderia ser o Whindersson. E ganhou milhões. Eu podia ser o primeiro Whindersson Nunes. E por causa do filho da puta do Rafinha Bastos. Eu não fui porque eu fiquei com medo de ser escrotizado por ele. Que eu era muito fã do Rafinha. Mas o Rafinha é um cara muito legal. Eu não sou amigo do Rafinha. Respeito muito. O Rafinha me trata muito bem. Somos grandes colegas de trabalho. Sempre que a gente se vê, a gente conversa. E a gente se diverte muito. E eu tenho uma história porque o Rafinha tem esse jeito. E é o jeito dele. O Rafinha, velho. Eu sempre gostei muito. Sempre fui muito fã do Rafinha. E sempre achei ele muito foda. Genial na escrita e no stand-up. Eu fico até feliz que ele não largue o stand-up. Ele tinha largado e voltou. Agora com tudo. Tinha largado e voltou. Com o tempo sem fazer. E eu fico muito feliz com isso. Mais uma vez. Eu nunca vou esquecer essa história, velho. Tava no camarim do Comedians. E o Rafinha ia fazer show. E eu falei, caralho. Fazer show com o Rafinha é muito foda, né? Aí o Rafinha tava sentado ali de costas. Ele chegou, ele cumprimentou todo mundo. Mas o Rafinha também não é esse cara da resenha e tal. É, ele fica na dele. Aí ele pediu um prato. Nunca vou esquecer. Uma saladona com franguinho no Comedians. Ele sentou, começou a comer. E eu vendo que ele tá ali de costas pra mim. Eu falei, puta, eu vou contar minha história de vida aqui pros moleques. Que ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Vai achar foda. Na sua cabeça. E vai me dar uma moral. É. Aí eu comecei. Pô, galera. A comédia é complicada, né, velho? Eu ia andando pro show. Já fui palhaço do Rabibs. Comecei só a contar a história triste, mano. Aí o Rafinha vira pra mim e faz isso aqui, ó. Tá comendo aqui, né? Ô, Sarro. Você tá deixando o camarim triste, velho. Essa história é uma merda. Conta isso no Jô, brother. Essa história não é pra contar aqui. Essa história é ruim. Foca na comédia. Essa história é horrível. E você? Para aí de falar. Que coisa maravilhosa, cara. Mas o Rafinha é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mas me fudeu. Podia ser o Whindersson Nunes, da Santos Sem Caminhos. Era pra você ser o Whindersson Nunes, cara. Mas eu respeito muito ele também. A escrita dele é muito boa. Ele é legal. Que quando um estabelecimento comercial está tocando uma música fecal, um MPB, por exemplo, eu me retiro. Se eu estou num restaurante e ele toca música popular brasileira, eu me retiro. Mas ele é pequenível. Eu não conheço. Então, eu não conheço. Eu escuto alguns compassos e me retiro do lugar. Eu não vou dar lucro pro lugar que toca bosta. Eu vou em lugar... O que que é bosta? Boa na Carolina, é bosta? Eu não sei o que é. Se eu não sei o que é, com certeza é uma bosta. Caetano Veloso. É fé. Desculpa, eu estou te atrapalhando. Eu estou curioso, inclusive. Pra você, o que que é uma bosta? Porque Caetano Veloso, vamos começar a te ver. Cara, vamos começar a te ver. Eu não vou falar que é uma bosta. Eu não vou falar que é boa porque eu tenho medo de ser processado. Então, eu vou dizer que é fezes. Músicas boas... Não é uma coisa? As músicas boas foram, mais ou menos, é que... As melhores músicas foram escritas antes de 1920. Depois de 1920, só se produziu porcaria. Mas no Brasil não tem nada bom. No Brasil tem o sertanejo raiz. O raiz... Evidências. Né? Evidências, aquela do Chitão, do Chitão, do Chitão, do Chitão. Porcaria, porcaria. Fuscão Preto que é foda, né? Fuscão Preto é bom. Menino da Porteira. Menino da Porteira é coisa fina. Tipo Lenino. Ela tem uma letra, ela tem uma letra que tem poesia. É algo agradável. Sim, sim. Agora, as coisas que o Sarro cantou aí, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com... Eu... Eu... Sei, sei. Eu fiquei com vergonha dos palavrões que você proferiu. Mas isso toca na sua azão. Eu vi a sua discussão sobre cinema nacional. Eu concordo com algumas... O cinema nacional... Tudo bem. É muito cine favela? É muito cine favela. Mas se o filme ET fosse gravar daqui, é um queimar ele no pneu, né? Pegar o ET, jogar ele... Dar telefone na orelha dele. Mais! Eu consome isso, velho. Tem telefone, filha da... ET, telefone. Tá aqui, tá arrombado. Iam arrebentar o ET. Vamos falar de cu. Cu, cu. Vamos falar de cu. Você falou uma boa de cu lá embaixo. Nossa, o cara tava falando de sexo anal. Falei, cara, Deus é muito sacana. Deus é muito sacana, né? Carioca tava falando de sexo anal. Imagina, tipo, quando ficou pronto o primeiro corpo. Aí o pessoal olhou e falou, cara, esse cu tá bonito demais, hein? Com rosa, que não sei o que. Aí alguém falou, cara, mas eu acho que alguém vai querer comer isso aí, cara. Vai querer botar o... Não, não é possível, cara. Alguém vai querer comer isso aí. Então vamos botar cabelo e cocô aí dentro. Foda-se. Vamos minar isso daí. Mas é, vai ser o quê? Passar o quê? Porque o vagabundo não quer nem saber. O vagabundo não quer nem saber. O negócio é... Porra. Não quer. Não, tá nem aí. É igual menstruação. O seu pau sai, parece que ele tá voltando da guerra. Ele não... Parece que vai ganhar uma medalha do presidente, não parece? Vai ganhar a comenda. Caralho. Ele é um escroto, né, cara? Um escroto pra caralho. Vai ganhar a medalha do presidente. Aí, aí, na escola, olha o pau no chuveiro, parece que o pau caiu de skate, né? Você fala, ai, caralho, no pau caiu de skate. Você imagina que orgulho, né? O que que seu pai faz, a filha? Faz aqui no YouTube, aí tá aqui o Flo. É, que orgulho. Não, eu tava gravando uma série com atletas paralímpicos, tá ligado? Pra mostrar que eles não são nenhum coitado, né? Que os caras são povos. Não, são foda. Os caras são foda. Mano, te juro, fui no do atletismo, o cara com aquelas pernas de gancho, sabe? Perdi. Tênis de mesa, perdi. Natação, perdi. O box, o box foi impressionante. Cheguei, o cara não tinha um braço. Falei, mano, nesse eu vou bater. Não é possível. O cara tem um braço, né? Que eu não vou bater no cotoco. Não é possível, mano. E aí, mano, fui lá gravar com ele e tal. Falei, mano, não é, porra, ele não vai defender, né? Eu não vou te sentar porrada, né, irmão? Não, e ele falou pra mim, bate sério. Eu falei, eu vou bater. Porque eu queria ganhar uma, eu perdi todas. Aí, mano, botei as duas luvas, ele botou uma só. A outra jogou fora. A outra deu pro amigo. Eu não tinha que fazer com a luva, deu luva de pedreiro. Vai brincar agora. E, mano, eu parei na frente do cara e ele aqui, assim, ó. Com o cotó e eu. E aí, eu jinguei na frente dele e ele falou, pode bater. Mano, eu fui dar um soco nele. Ele já desviou. Ele já esquivou e subiu com o soquete aqui, ó. No meu queijo. Pum! Eu caí. Caralho, irmão. Eu já envei. Porque pra ele é um soco, a minha é a cotovelada. Ele... O UFC, né? Sergi, eu fiquei lá um ano também. Aí foram acontecendo muitas coisas. Tem a história que é verdade. Qual? Que o Marrom me chama e fala assim, ó. Para de zoar os outros no ar. Pra você não ser mandado embora daqui. É que você vai fazer merda. Zoar no ar. Não, de ficar zoando os caras e não fazer piada no ar. É que vai fazer a parte. Falou, zoa no bastidor. Ok. Um dia tô eu, Marcelo Marrom, Marcelo Adinei e Dani Calabresa no camarim. Nossa senhora. Entra o Serginho Groisman. Fala assim, quero falar só com a Adinei e com a Calabresa. A Vitori Marrom espera ali do lado de fora e não deixa ninguém entrar. Fiquei quieto. Quando eu tô saindo, uma mulher foi entrar. Quando a mulher... Eu falei, ó, não entra aí não que o Serginho quer ver os dois transando, hein? Aí o Marrom falou, essa aqui é a esposa do Serginho. Ai, caralho. É japonesa. E eu vou para o RH. Falei, eu vou para o RH. E saí e fui. Fui embora. Fui embora. Peraí, como é que foi? Não, foi isso. Era a mulher do Serginho. Como que eu vou saber que o Serginho Groisman amora uma mulher? Vocês não estão surpresos? Eu tô também. Não, não. Eu conheço, eu conheço. Mas é a mãe do filho e tal. Eu não sabia quem era. Mas vem cá, ela contou pra ele e ele te mandou embora? Não, não. O Serginho é parceiro pra caralho. Ele falou de zoeira. Então eu vou para o RH. Eu vou chegar lá na demissão do outro. Eu quero chegar. Tô lá, que ainda também não foi por isso. Eu pensei que tinha sido por isso. Não, não, não. Ainda cometi vários erros lá. Um dia eu tô numa reunião. Você já foi na Autazona? Eu fui, eu fui. Tem um diretor lá, um japonês, que é incrível, maravilhoso. O cara fala devagar. Boa noite, tudo bem? Parabéns. Você é maravilhoso. E eu tô lá. Eu falei, mano, eu vou puxar o saco desse cara, porque ele é o cara que fecha contrato. Do Japa. É, pô. Aí eu levantei no meio da reunião lotada. A gente falou, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, velho. Você fala devagar, não vê se você andando pra cima e pra baixo. Se é budismo, é ioga, é o quê? Ele falou, é que eu tive um AVC. Aí eu falei, caralho, você é muito louco. É, uma merda. Aí, beleza, continuei. Mas caralho. No final do... Só que no final do ano, meu contrato acabava. Não, e tem uma rapidinho, tem uma coisa do Altas Horas. Que maravilhoso. Tem uma coisa do Altas Horas que pouca gente sabe. Desculpa, eu não queria perder essa história. Não, por favor. Eu tô aqui com um bate-papo. E você vai saber também. Não, não, você vai saber também. Eu fui lá, bola. Vem uma diretora, uma outra mulher, não sei. Putz, eu não vou conseguir parar de vir agora. Cara, nunca percebi que ele soprava de lado. Que bala. Arrotava. É. E eu chamava ele de Cuxicho no bastidor. Porque eu falei, que eu ia baixar. Falei, vamos lá no Cuxicho e tal. Eu nunca imaginei, pô. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom de dar apelido, cara. Fala pra Cuxicho. É que é crime, mas eu sou muito bom de dar apelido. Eu tenho um tio que tomou um tiro na cara, bola. Eu tenho um tio que tomou um tiro e ele ficou assim, ó. Sabe como eu chamo ele? De pontaria. Conta aí a história, desculpa, cara. Ai, pontaria. Mira a laser. Ai, caralho. Você é um puto escroto. Eu tô até suando, cara. Você é escroto, Vitor. Eu te amo. E aí eu tava no shopping, mano. Uma criancinha me abraçou do nada e falou, é seu município, pão. Aí eu falei, pô, obrigado. Eu assisto todos os seus vídeos. Eu falei, pô, obrigado. Aí a mãe dele falou assim pra mim, olha, ele assiste tudo que você faz. Eu falei, que legal. Mas eu falei, o que ele tem? Ela falou, como assim? Eu falei, o que ele tem? Ela falou, nada. Eu falei, que ele tá fazendo assim, né? Eu falei, que ele botou um aparelho ontem. Eu achei que o moleque tinha problema e ele só tava de Invisalign, mano. As gafas que nós dá, mano. O padre e o Marcel é legal. Subiram de dois em dois? Subiram de dois em dois. Eu pensava que era subiram de noite. Os animazinhos subiram de noite. Eu pensei que era subiram de noite. Só os animazinhos de noite subiram assim. Os animais noturnos. Cara, é... Coruja, as corujas, vim. As corujinhas. Eu adoro quem canta a música errada. Mas se foderam, mano. Sério, eu sempre sabia que era de dois em dois. Eu sabia que era... É o parzinho, né? Da Arca de Noé. É, porra. A minha mãe cantava, eu e você, você e eu, jiu-jitsu. Vai dar um mata-leão no cara. Essa é horrorosa. Isso eu conto no stand-up também. Tinha uma... Tem mais músicas que todo mundo canta errado. Tem. Tipo, trocando de biquíni sem parar. Essas são clássicas. Mas eu tinha uma... Trocando de biquíni? Pra mim era tocando. Não, é tocando BB King, a música fala. Pessoal, trocando de biquíni. Quem canta errado, canta trocando de biquíni. Isso. Analisando essa cadeia hereditária. Analisando essa cadeia, ela é de praia. Isso eu nunca entendia o que ela falava. Cadeia hereditária, tipo... A história. Não, eu sei. A história. A história. A história. A segunda guerra. Pobre o Rio. Tudo morreu também, mas foda-se. Tá tudo aí. Mas eu tinha uma que eu cantava muito errado, que era Pais e Filhos do Legião Urbana, que falava... Meu filho vai ter... Nome de santo. Nome de santo. E eu cantava. Meu filho Valtes. Gomes dos Santos. E eu juro que eu achei que tava errado, porque depois ele fala... Quero um nome mais bonito. Aí eu pensava, realmente. Valtre é... Qualquer nome é mais bonito que Valtes. Que bonito que Valtre. Eu tinha que ir na FAAP. Eles me chamaram pra lá... Esse negócio de rádio e TV. Dá palestria. É, dá uma palestrinha. E, cara, é meu rodízio. Falei... Pô, tá aí o Tido, que era o casado com a mãe dela. Falei, pega meu carro, vai com meu carro, pra você não ter problema. Falei, pô, beleza. Peguei ela. Entrou, sentei eu, sentei ela e vambora. Fui ir pra FAAP, dei a palestra. Irmão, tamo vindo embora. Entrei no carro. Ela entrou. Aí no console do carro, um cartão. Juro, ela pegou o cartão. Quem é a Alessandra? Eu falei, cara, eu não sei. Quem caralho é a Alessandra, seu filho da puta? Eu falei, mano, eu não sei, o carro não é meu. Ah, é verdade, é o carro do meu pai. Aí chegou o papai, você tá comendo alguma Alessandra, né? Então, o carro não é meu, caralho. Pô, mas tem várias... Você tá tentando comigo por causa do que eu tô pegando a Alessandra, cala a boca, caralho. Tem a mulher que chega lá e fala, quem é Pâmela, né? Como é brincar. Pâmela mandou aqui, é assinado Pâmela, era um assado de panela. Tava A-S-S, panela. Tipo, a mulher achou que era Pâmela. Não, isso eu vi na internet. A minha mulher, uma vez, eu cheguei em casa. Tá explicando. Assinado Pâmela. O padre Marcelo veio em ter sim, lá. Mas é honesto, é porra. Não é, o Fábio de Mello come a senhora. O Fábio de Mello come a senhora. O Fábio de Mello come. Ele tem a cara de pegador de senhora. Ele raspa todo mundo. Não, ele não é padre mais não, pô. Ele não é mais padre? Não. O Fábio de Mello não é mais padre? Não, é Fábio de Mello agora. Fábio de Mello. Fábio de Mello. Mas ele não saiu da igreja? Não, ele não usa... Ou ele não usa mais o título de padre? Ele não usa mais o título. Ele não pagou o CRM. Vai ser edificado regional dos menininhos. Cara, aguardem o processo. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, padre. Nossa senhora. Deixa bem, eu quero mergulhar nas profundezas. Alô, Alex, o meu advogado. Tira, garoto! E o advogado do Capela que não tem uma mão, vocês conhecem ele? Ele não põe bater o Marquelo. Mão de ferro, é o famoso mão de ferro. Gancho. Nem fudeu, velho. Não, ele tem só o pulso aqui. Eu joguei um Joaquim Pô com ele. Era só pedra. Era só pedra. Você mandava o cabelo. Aí ele tava brincando de campeonato de Joaquim Pô. Mas o cara é bom, meu. Roda o seu nome dele. O cara é bom. Como é que ele vai jogar? Se eu queimou, o cara só joga pedra. Não, o cara é advogado bom. Aquele que não é cheio de dedos. Não, mas ele é bom de verdade. O cara não fala o dia inteiro. É que a gente não sabe nunca como ele tá tirando sal, como ele tá falando a verdade. Não, mas é verdade. Eu juro que é verdade. Tá me dando febre. Tá me dando febre, cara. Ele nunca sabe. Ele não fala a audiência inteira. A juíza fala. Quem quiser falar, levanta a mão, maluco. Aí é foda. Fudeu. Fudeu. O senhor que sou quer de caipirinha, pode abaixar o pau. O senhor que sou quer de caipirinha. Aí foi contratado a Fátima. Pra ser repórter. Pra ser repórter da Fátima. Aí começou o problema. Porque aí é globo, meu amigo. Não é a velocidade stand-up. Tipo, e tinha umas pautas, a primeira pauta, adoção. Eu vou falar o que, caralho? E é difícil você brincar com o tema dele. É difícil você fazer humor, cara. Era muito difícil. Muito difícil. Aí, beleza. A primeira chamada que eu tomei foi que eu fui fazer a final Corinthians e Boca Juniors. E eu tava muito deslumbrado. Ah, eu ri pra caralho daquilo. Cara, eu estava muito deslumbrado. Imagina. Pikachu do Habib. Zuma de botar na Fátima, caralho. É óbvio que eu tava deslumbrado. Pô, óbvio. Aí era a final do Corinthians e Boca Juniors. Eu falei pra Fátima, eu vou pedir ingresso pro Ronaldo. Fenômeno pra ir no jogo. Ela falou, não faz isso. É feio fazer isso. Eu falei, mas eu vou pedir. Mas de zoeira. Ela falou, não, eu queria sério. Esse é o problema. Você queria sério. Eu queria sério. Eu queria ir no jogo. Ela falou, Vitor, você agora precisa se comportar como um artista. Você não pode ficar pedindo as coisas. Você é da Globo. Eu falei, tá bom. Ao vivo. Dez minutos depois dela até pra lá. Eu falei, ô Ronaldo. Nossa, velho. Arruma uns ingressos aí pra nós. Ai, por que caralho? Arrumou cinco credenciais. Eu arrumo cinco credenciais pra você, camarote. Fui lá gravar. Esse é o vídeo famoso que eu posto sempre na internet. Eu amo esse vídeo. Que é um vídeo o quê? Eu vi esse vídeo. Não lembro, cara. Eu fui lá fazer... Fui cobrir. Primeira vez que eu tava sendo repórter de rua, entrando ao vivo na Globo. Eu vou lá saber que tem um padrão de jornalismo nessa porra. Que tem que falar, obrigado. Eu vou aqui, viaduto do chá. Vai daí, Fátima Bernardes. É foda. Aí, beleza, pensei. Pô, cortou a câmera em mim, a Fátima. Ah, o Vitor Salve pediu ingresso pro Ronaldo. Ele é muito ansioso. Já tá em São Paulo. Como tá aí, Vitor? Quando corta pra mim, eu tô Fátima. Aqui o fluxo tá intenso de pessoas. O pessoal quer saber quem vai ganhar a Corinthians ou a Boca Juniors. Mas hoje eu tô aqui na função de jornalista e não como comediante. E eu aprendi com você que jornalista não pode torcer pra um time. Então eu quero saber quem vai ganhar. Se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração. É uma puta galera. Eu abri camisa do Corrinho, símbolo da Nike enorme. Nossa, velho. Aí eu griei, vai daí, Fátima Bernardes. É bom pra caralho isso aí. Quando corta pra lá, fala, se aprendeu comigo, eu sou uma péssima professora. Vamos ao próximo assunto.